Abertura 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 Ebertura Abertura Abertura Isso nel Tu salvación me has regalado O dia de gozo en mi corazón E o meu amor me ha dado Eu quero que se oiga Se amava, Aleluia Ele é o meu filho para ele Se amava, Aleluia Ele é o meu filho para ele 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 Amém. 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 Amém.